Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E a sua Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos explicar mais um descaso da SM com os meninos do NCT, mais especificamente o Renny John de novo. Gente, o Renny John tá de novo no centro das polêmicas. Cara, deixa o menino em paz! Deixa o menino em paz! Seu Danone! Mas enfim, né, a gente vai explicar o que aconteceu. A gente já fez um vídeo essa semana sobre o descaso que toda a China Line do NCT tá sofrendo. A gente vai deixar linkado aqui embaixo. Essa é a TAM pra vocês saberem qual é o vídeo. E assim, hoje o Renny John tá de novo nos holofortes de um problema. Como todo mundo sabe, a gente também reagiu ao comeback novo deles. Vai lá, dá muito amor pra eles que estão precisando. Dá muito view, por favor! E eles estão no meio de todas as promoções, indo nos music shows à noite, performando a canção e tal. E nessa última semana, eles estavam saindo do Ink Gaio, ao final da apresentação, da gravação. E tava chovendo, estavam todos com guarda-chuva. A manager, que by the way, é a mesma que tá cerceando ele nas lives, fazendo esse tanto de método. Essa menina tem que ser demitida logo pra já. Pra já. Ela não trabalha nunca mais nesse segmento. Mas assim, ela não deixou o Renny John entrar o carro. Ele tava com o guarda-chuva. Ela tirou o guarda-chuva dele com a suposta frase assim, tipo, Ah, a gente vai te buscar em outro carro. Esse aqui não cabe a você, a gente volta mais tarde. E ele ficou esperando esse suposto carro que não aparecia. Ligando pra staff, ligando pros meninos, ninguém atendendo ele. Debaixo de chuva, com aquele tanto de fã gritando, as fãs conseguiram captar esse momento dele. Tipo assim, desespero. Gente, quando você vê um cachorro na chuva, sabe? Você fica desesperado, você quer ajudar? Um animal. Que diria de uma vida humana, gente? Tipo, você não deixa ninguém na chuva. Isso é desumano. Isso é desumano, mano. Você não deixa ninguém. Cara, você fala isso. Deixa você no guarda-chuva, pelo mínimo. Vocês não fizeram nem o mínimo. E já não bastasse isso, tem também a polêmica do Geno, né? Essa mesma está... Mas vale frisar que isso não é nada comprovado. O caso do Ren Joon é comprovado. É comprovado porque tem vídeos, as fãs filmaram. Mas nesse caso é especulação. Um fórum do Geno, uma fã base do Geno conseguiu traduzir isso. Parece que ela postou numa rede social chinesa, aparentemente. Exatamente. É que ela supostamente dizia que o Geno só entrou no grupo por ser bonito. E que ele é inútil. E que ele é tão bonito que ela não conseguia controlar as mãos amáveis dela. Tipo, o tweet foi apagado. Mas ainda pode encontrar isso em várias fã bases de chinesas e coreanas com essa tradução. Eu vou deixar a radiação falar também o que eu achei acerca disso. Cara, se isso for verdade, é demissão na certa. Não, isso é crime, gente. Isso é crime, isso é cadeia. Isso é assédio sexual. Isso é assédio, isso é assédio. Isso é assédio sexual. É um absurdo que idols tenham que passar por isso. Eles são pessoas. Cara, e se você é iniciativa e acompanha de perto a carreira desses meninos, vocês sabem que de todos... Eu falo de todos, assim, com tranquilidade. Todos os grupos do K-pop, eu nunca vi ninguém mais cerceado por staffs e managers do que eles. Nossa, eles passam por muita coisa. Por muita coisa. Gente, a gente vai deixar aqui uma compilação de vídeos só de momentos que eles literalmente estão sendo cerceados pelos staffs. Então, tipo assim, você vê pela cara deles o momento de humilhação que eles estão passando. Eles são cerceados. Se eles vão falando em inglês, by the way, eles tinham um grupo supostamente global. Global, é, mas não pode falar em inglês. Não pode falar na língua materna desse programa. E nem na língua, tipo, que a maioria dos fãs fala, né? É, exatamente. Porque só os coreanos falam coreano, mas enfim. Eles não podem fazer brincadeiras, eles não podem citar outros membros. É, assim, é uma... Gente, é um absurdo. Eles não podem fazer nada, basicamente. Eles têm que, literalmente, seguir o script... É uma ditadura. Da SM. Basicamente. Óbvio, depois de todos esses escândalos, as ações da SM. Carinho. E tudo que vai, volta. E eu acho pouco. Eles perderam também uma porrada de inscritos no canal. Tinha que ter perdido mais. Tinha que ter perdido mais. Tinha que ter perdido mais. Vamos lá, gente. Vamos desesperar do canal da SM. Que os quebraram que dão biscoito. Vão dar biscoito independente de estar inscrito no canal da SM. Exatamente. Eu não sou reconhecida no canal da SM. Nunca perdi um comeback de artistas também. Exatamente. Então tomara que eles percam todos os inscritos, sim. Porque a gente que trabalha com o YouTube sabe que é importante. Exatamente. A gente que os inscritos são importantes. Todo mundo fala que os inscritos são importantes. Então, gente, vamos desesperar no canal dela. Sério. Muito fadas também as inscritos começaram uma petição online pra eles demitirem todos esses managers. Dar uma trocada mesmo, sabe? Tipo, limpar esse porão mesmo, sabe? Tá precisando. Porque esses inscritos aí não tão sabendo lidar com pessoas. Com seres humanos. Com seres humanos. Eles são pessoas terríveis. Péssimas. E, gente, a gente fez um vídeo há um tempo atrás falando sobre por que a Jenny do Black Pink sofre tanto hate. E, cara, é só pra vocês entenderem. A gente tá falando nesse vídeo pra vocês entenderem o tanto que esses artistas sofrem realmente. Por que nesse vídeo a gente fala pra não tacar hate em idol nenhum? Cara, e os comentários... Muitos comentários que a gente recebeu foi de gente tá falando hate em idol. A gente tá mais pra colocar aqui na tela. Vou colocar aqui alguns exemplos. Alguns exemplos. A maioria a gente apaga. A maioria a gente apaga. Porque, gente, nosso canal, ele é pra juntar uma comunidade do amor. Tsunome de amor sempre. Se você concorda com isso... Essa é a nossa maior militância. Exatamente. Essa é a nossa maior militância. Se você concorda com isso, você é muito bem-vindo no canal. A gente ama você. Mas, se você não concorda com isso, se você é um fã tóxico, que manda hate, defende empresa, pelo amor de Deus, sai do canal. Vaza, vaza. A gente não te quer aqui. Não, não queremos. É sério. Vaza. A gente quer comunidade do amor do bem. Se você comenta essas coisas sobre idols, sai daqui. Sai daqui. O que você tá fazendo aqui? Você sabe que todo vídeo que você dá pra gente, você dá um biscoito pra gente, um dinheirinho. Ai, sai. Tem gente falando pra gente, ai, eu vi dez vídeos seus, meu Deus, eles são horríveis. Que isso, obrigada. Eu sou inteira de biscoito. Meu Deus, eu tinha mais de uma hora que eu tinha foda. Gente, imagina se você tivesse gostado. Tinha nada pra nada, todo dia. Fala mais de uma vez, não é? Então, gente, sério, não mandem hate pras pessoas. Ninguém. Ninguém. O hate que vocês mandam, literalmente, pra nós, não afeta a gente. A gente fica mais triste quando vocês mandam hate pra essas pessoas que não merecem nada disso. Porque, cara, eles estão literalmente... Eles só olham o que eles fazem, é dar a vida deles por nós, mesmo. Exatamente. Eles estão, literalmente, tipo, dando tudo que eles têm pra fazer a gente feliz, pra dar alegria, pra dar uma performance boa pra gente, umas músicas boas, coreografias boas. Gente, isso é um nome de amor. Vamos assinar a petição que a gente vai deixar aqui. Vamos dar amor pra China Online. Vamos subir todas as hashtags que as MCs têm subido. A gente vai colocar todas aqui no vídeo. E as fãs internacionais tem que ser a contraproposta dessas empresas de ódio. Essas coisas tóxicas de cerceamento das liberdades, de aviltá-los as liberdades, as coisas que as pessoas têm direito de fazer e de ser. Isso é um absurdo. Isso tem que parar de acontecer. Isso é um absurdo. A Coreia tem que entender que isso não dá mais pra acontecer. Acabou. Acabou. Time's up. Acabou. Já devia ter acabado há muito tempo, mas agora não dá mais. Não dá. Qualquer deslize dessas empresas, a gente tem que cair em cima mesmo. Cair em cima mesmo. Isso não de amor sempre, gente. A gente ama vocês. Comenta aqui embaixo uma mensagem de apoio. Se você for reter, vaza. Vaza daqui. Vaza. Ah, e se vocês quiserem que a gente faça mais vídeos falando sobre descasso com NCT, com o grupo comum todo, que a gente sempre fala da China Line e tal, mas tem um descasso com o grupo inteiro. Então, se você quiser, comenta aqui embaixo que a gente vai preparar um vídeo pra vocês. A gente quer saber se vocês se interessam por esse tipo de conteúdo, porque a gente só quer dar pra vocês o que vocês querem ver. Exatamente. Que o canal é de vocês. Exato. Então é isso, gente. A gente ama vocês, a gente ama muito NCT. Muito. E isso corta muito o nosso coração. Ai, ver os nossos filhos lá, tipo, o Randy na chuva cortou tanto a gente. Nossa, a gente gravou no dia seguinte, a gente viu isso de noite e tamo aqui de manhã. Então é isso, gente. Amamos vocês, amamos NCT, amamos K-pop, amamos K-pop, a gente acha que todos merecem amor e dignidade. Todas as pessoas merecem amor e dignidade. Se a gente puder usar um pouquinho da nossa plataforma, por menor que ela seja, pra gente tentar mudar isso, a gente vai fazer sempre. Vocês vão ver sempre a gente falando, não é à toa que tu se manda de amor, é um lema do canal. É isso. Então é isso, gente. Amamos vocês. Um beijo. Anião.